E com vocês, a Invernada Adulta Grupo Poncho de Luz do CTG Paixão Cortes Vinha tirada de gostom Rosto mimoso e bem feito Quem teu fantango não baila Não é gaúcho direito, ai, ai Quem teu fantango não baila Não é gaúcho direito, ai Ponte nove caiu nesta casa Tanta gente, ninguém viu Morreu, morreu infeliz passarinho Dentro de sua gaiola Meu nome não vale nada Adeus meu bem Vou me igual Amém 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 Amém. 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 Quantos meus olhos te viram, minha boca quis falar. Meu coração logo disse, Xibari, linda flor deixeu te amar. Amém. 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 Nem tão pouco como encontro A risca arranha o outro A risca do beijão A risca do beijão Velha triste, forte um dia E se quer, mas não se alcança Que de nós se distancia Com espinhos na lembrança Que de nós se distancia Com espinhos na lembrança Velha triste, forte um dia E se quer, mas não se alcança Que de nós se distancia Com espinhos na lembrança Que de nós se distancia Com espinhos na lembrança Com espinhos na lembrança Com espinhos na lembrança andırta Com espinhos na lembrança Com espinhos na lembrança